Mais segurança e tranquilidade para os pedestres que utilizam as passarelas e passagens subterrâneas de Brasília. Esse é o objetivo de um projeto de lei do deputador Meto, que prevê a instalação de câmeras de monitoramento nesses locais. A ideia chama a atenção da população. Gostaríamos muito, né? Acho que a população merece, porque sempre que a gente passa, final de semana, corre o risco de ser atropelado por cima do eixão. E com as câmeras a gente se sente um pouco mais segura. É bom para nós todos, principalmente para as mulheres, porque elas se sentem muito inseguras, entendeu? E é muito perigoso à noite. Tem momentos que nós estamos, igual nesse momento agora, tem várias pessoas, mas tem momentos que uma pessoa está passando sozinha. E tem outros esperando, entendeu? Para fazer o mal. Ninguém sabe quem é quem. Essas passagens subterrâneas fazem parte do planejamento urbanístico de Brasília. Mas o medo e a insegurança fazem com que a população deixe de usar esses caminhos que ligam uma quadra à outra. Para o autor da proposta, a instalação de câmeras vai inibir a ação de criminosos. Não temos policiais suficientes para fazer o policiamento, deixar um policial fixo na tesourinha. Então, o que nós temos que fazer? Investir em tecnologia. E tecnologia, o que é? É câmera, é reconhecimento facial e tudo isso. Essas câmeras estarão interligadas imediatamente com a central da polícia, né? 24 horas, online. Ou seja, no tempo real. Então, vai trazer mais segurança. E nisso, o patrulhamento de moto que nós temos na Asa Sul, Asa Norte, pode muito mais rápido o deslocamento e a chegada em um caso de uma ocorrência. Já este ex-policial militar e especialista em segurança pública considera que as câmaras nas passagens subterrâneas vão permitir não apenas a investigação de crimes, mas também a prevenção de ocorrências. A própria evolução da tecnologia nos permite hoje fazer a utilização, por exemplo, da inteligência artificial. Então, essa inteligência, além de permitir a anterior catalogação daquelas imagens para o que antes era utilizado só, para avaliar o que foi que aconteceu, o ato delitoso que aconteceu ali, hoje a gente pode, inclusive, promover um acionamento de quaisquer que sejam as forças de segurança por intermédio do que a inteligência artificial pode gerar de informação e até acionar aquela entidade de segurança específica para resolver algum tipo de problema. Além de levar proteção aos frequentadores, as câmeras também vão contribuir para o trabalho das instituições de segurança. Mais câmeras podendo ser utilizadas, uma vez que isso vai poupar efetivo, vai garantir um acionamento correto, funcionam em período diurno e em período noturno, enfim, isso tudo agora passa a ser algo bastante positivo para a comunidade do Instituto Federal e para as forças de segurança que já têm, inclusive, outras tarefas, outras atividades às quais elas podem dedicar um pouco mais de atenção.